Esse é o estojo mais fácil que eu já fiz. Moldes. O link pra baixar os moldes, o molde, tá na descrição aqui do vídeo. E vocês devem imprimir no tamanho real. Pra saber se imprimiu corretamente, depois vocês vão medir esse quadradinho aqui. Ele tem que ter três centímetros certinho, três por três. Se não tiver nesse tamanho, é porque não imprimiu corretamente. Então, volta, imprime novamente e coloca no tamanho real. Depois de impresso o molde, vocês vão cortar. Aliás, antes de cortar, passa pra um papel mais grosso, uma cartolina, um papel cartão. Pode até imprimir já direto no papel cartão. Aí, vocês vão fazer os recortes necessários. Cortar aqui no risco. Ele vai ficar dessa forma aqui. Vocês vão utilizar, eu aliás, eu vou aqui utilizar um material sintético já acabado. Que eu não preciso colocar forro. É o que eu recomendo. Esse aqui é a lonita verniz. Vou deixar na descrição também o link onde adquire esse material aqui, tá? Qual o tamanho? Um pedacinho, pedacinho, pedacinho pequeno. Esse aqui, vinte e meio. Pode pôr vinte e um, por vinte e sete. E vai sobrar um pouquinho. Olha, o molde nós vamos sobrepor. O que sobrar, vocês vão fazer o cursor. Um centímetro, uma tirinha de um centímetro por dez é o suficiente. O cursor tem que ser esse que coloca a tira, que tem essa abertura aqui. É uma opção, é uma possibilidade. Mas, se você não quiser fazer dessa forma, também você pode fazer com outro tipo de cursor. E um pedaço de zíper, mais ou menos vinte e nove, trinta centímetros. Eu vou deixar isso tudo também aí na descrição do vídeo. Só uma observação, gente. Eu vou, no final, deixar falar pra vocês sobre outras possibilidades de material. Então, fiquem aí até o final, que eu vou dar outras dicas de como que a gente pode fazer, inclusive, no tecido. Mas, o melhor, realmente, é um tecido que já tenha... Não precisa colocar o forro, vai ser a forma mais fácil e rápida. Esse é o estojo mais fácil que eu já fiz, nessas configurações aqui, com esse tipo de material. E outros que depois eu vou indicar no final, mais pro final do vídeo. Vocês têm duas possibilidades aqui de cortar esse material. Ou você vai riscar todo o molde e cortar com a tesoura, dá certo? Ou você pode fazer como eu for fazer aqui. Eu vou pôr o molde em cima da peça, põe um peso e vou cortando ao redor. Desse jeito aqui, vocês têm que tomar muito cuidado pra não cortar o molde. Essa tirinha que sobrou aqui, já dá pra fazer o cursor. É só acertar um centímetro. Prontinho. Um centímetro por dez. Pode tirar aqui na régua também. E é isso aqui, ó. O cursor, você dá uma chanfrada no canto. E prontinho. É isso aqui, ó. Pode dar uma queimada aqui na lateral, pra tirar os fiapinhos. Coloca lá no cursor e põe um rebite pequeno. Tá pronto. E fica com um acabamento bem bacana. Agora, aqui antes de tirar do peso, eu vou dar uma riscada nessas marcações aqui, ó. Porque aqui eu vou ter que cortar. Nós vamos cortar aqui. Pode ser com a tesoura aqui, nesse caso, ou com estilete. Estilete também dá certo. Então, vai ser com a tesoura aqui, ó. Vê que, né, entrou. Desde que, né, entrou, teu, meu Deus. Tcharamиться com a tetoura aqui. her Eh, agora Phil Bel princione. Levita-지루. 身 Đem� ahsônia com o!! Eu vou pegar aqui. Prontinho. Ele vai ficar dessa forma. E agora, nós já vamos começar a parte da costura. Quando a gente quer dar um destaque na costura, fazer uma costura com a linha bem aparente, mas não tem a linha de pêssego ponto, que é a indicada pra fazer esse tipo de costura, a gente pode usar duas linhas. Vai ficar uma costura melhor, mais bonita do que uma linha só. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu peguei duas linhas e vou passar normalmente pelo caminho da máquina, como se fosse uma linha só. Prontinho. Desse jeito. Você vai ficar com duas linhas em cima e a linha da bobina é a linha única. Ela vai ficar embaixo, não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é regular o ponto. Pra ver se tá certinho, se não tá aparecendo, se a linha da bobina não tá vindo pra cima, se a linha de cima não tá indo pra baixo. Então, é a primeira coisa. Nós vamos testar num pedacinho de material que nós vamos usar nessa peça. O material que vocês forem utilizar é o que vai ser testado, e não o outro material, porque senão não vai dar certo. Outra coisa. Aumente o tamanho do ponto. Coloquei no quatro, pra ficar um ponto maior. Fica mais bonito dessa forma. Aqui, nós estamos trabalhando com sintético. Então, o ideal seria esse calcador aqui. O de teflon, pra ele correr melhor. Mas, terceira coisa. Como eu recomendo que vocês costurem com o calcador de um quarto de polegada, tanto se você estiver costurando na máquina doméstica, quanto na industrial, se você tiver o calcador de um quarto, é melhor. Porque em qualquer uma das máquinas vai ficar o mesmo tamanho. A peça não vai alterar. Mas, se você não tiver o calcador de um quarto de polegada, na máquina industrial, você coloca o calcador normal. Se tiver o teflon, pode ser. Porque lá tem meio centímetro de margem de costura. E aqui, na máquina doméstica, você coloca o calcador normal e chegue a agulha o máximo possível pra direita, né? Pra ter o meio centímetro também. Também, se você tiver esse calcador de teflon, é o ideal. Mas, esse calcador aqui, nós vamos utilizar depois. No zíper, nós vamos usar o calcador de zíper. Porque nós vamos fazer uma costura bem rente. Normalmente, eu costuro com o calcador normal, quando eu vou colocar o zíper, e chego a agulha pro lado. Mas, nesse caso específico aqui, não. Nesse caso específico, nós vamos usar o calcador de zíper. Tanto na doméstica, quanto na industrial. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, é verificar o ponto. Eu já aumentei meu ponto. Como eu não vou utilizar o calcador de teflon, o que que eu faço? Eu tenho essa espuminha aqui, que eu coloco o óleo de máquina. Pode ser o creme também, creme de mão. E vamos passar aqui na peça, pra ela deslizar melhor. E vou fazer o teste. Costura perfeitamente. Não força a máquina doméstica. Tá? Dá super certo. Não precisa ter medo, não. Então, ó. O ponto aqui tá bom. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver se vai dar pra assistir, se eu chegar bem aqui. Olha, tá um ponto bonito. Mais grossinho do que se fosse com uma linha única. E aqui não tem nada aparecendo. O ponto tá perfeito. Então, tá regulado. Dá pra costurar. E nós já vamos começar a costura colocando o zíper. Muita atenção nessa hora aqui. Nós deixamos uma folga de zíper. Eu pus um tamanho maior justamente pra ter essa folga. Já coloquei o calcador aqui do zíper. Nós vamos encostar o tecido ou o sintético no trilho do zíper. Bem encostadinho. E esse centro desse calcador aqui, ele vai ficar a borda dele com a borda do sintético ou do tecido. E nós vamos começando aqui, ó. Abaixei a agulha, costurei um pouquinho no zíper. Coloquei o sintético na posição que eu quero encostado. E vou começar a rodar passando aí o óleo. O segredo aqui é puxa, tensiona um pouco o zíper, posiciona, segura e caminha. Devagar. Não adianta fazer com pressa, senão vai dar ruim. Tensiona o zíper, puxa um pouquinho, posiciona, segura e caminha devagar. Eu tô caminhando, olhando aqui, ó. Aqui vai ficar bem paralelo ao tecido, ou ao sintético, no caso. Olha como que ficou. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, só que eu vou destacar o zíper. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Aqui, o dente do zíper, o trilho, ele fica virado pra cima. Então, é direito do zíper pra cima, direito do material pra cima também. Então, eu vou deixar o zíper pra cima. Então, eu vou deixar o zíper pra cima. Prontinho, os dois lados colocados. Agora, nós vamos colocar o cursor. Se você vai colocar a etiqueta nesse posicionamento aqui, você tem que colocar antes de colocar o cursor, igual eu fiz aqui. Mas, você também tem a opção de colocar ela na beiradinha. Quando a gente for fechar a lateral, fazer a caixinha de leite, também dá certo. Eu gosto de colocar aqui, então, já coloquei a minha etiqueta. E agora, nós vamos posicionar pra colocar o cursor. Essa caixinha de leite tá certinha. Então, basta você colocar frente aqui com frente, né? Pra trazer essas pontas para o meio e posicionar aqui, ó. Eu vou prender, fica mais fácil. E antes de colocar o cursor, o que que eu faço? Eu vou tirar o excesso, eu vou acertar essa ponta. Quem não tem aquele aparelhinho pra colocar o cursor, vocês vão colocar chanfrando um pedacinho do canto aqui e colocando o cursor. Gente, eu não vou falar isso não, porque tem muito vídeo aí na internet que já ensina a fazer isso, tá? Colocar, chanfrar e tudo. Eu vou colocar o meu cursor, eu vou fechar ele todinho e voltar ele pro meio aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar dessa forma. O cursor no meio, as duas pontas fechadas. Eu já posicionei aqui as extremidades, fechei direitinho. Agora, nós vamos passar uma costura nas duas pontas aqui com o calcador que eu falei, que é um quarto de polegada. Ou, então, empurrando a agulha o máximo pra ficar meio centímetro. Agora, nós vamos tirar esse excesso do zíper e é aqui que vem a beleza da coisa. Esse material sintético não desfia. Então, esse acabamento aqui, você não precisa colocar um viés, por exemplo. Coloca se quiser. Mas é uma peça tão pequenininha que não há necessidade. Eu vou tirar esse excesso aqui. E eu posso passar um zigue-zague, se eu quiser. Eu posso colocar o viés, se eu quiser. Ou eu posso, como eu vou fazer aqui, dar uma cortadinha bem na beiradinha com a tesoura de picote. E esse vai ser o meu acabamento. Agora, nós vamos fazer a caixinha de leite. Vamos jogar essa costura pra baixo. Posicionar o melhor possível aqui, ó. E nós vamos passar a costura novamente, pé de máquina, do mesmo jeitinho. Passa a costura, tira o excesso com a tesoura de picote. Passa a costura, tira o excesso com a tesoura de picote. Agora, que eu já limpei, tirei o excesso de linha, eu vou queimar. Esses fiapinhos aqui. E já aproveito também e queimo essa ponta do zíper aqui, ó. Pra não deixar ele desfiar. Vamos desvirar. Olha que lindeza que ficou. Os cantos ficam certinhos. E eu vou mostrar pra vocês agora as outras possibilidades. Essa peça também foi feita com material sintético. Esse aqui é o duna. Ele é perolado por fora. Só que eu fiz o forro, ao invés de deixar ele ter uma malha por dentro, que não fica muito bonito. Então, eu optei por colocar um forro, só que eu fiz tipo uma dublagem com a cola pano. Passei a cola pano no tecido, colei no material sintético, esperei secar. E deu super certo. Ficou muito bonito. E o acabamento dá da mesma forma, porque como ele tá dublado com cola pano, o tecido não desfia. Então, ficou uma opção bem bacana, tá? É uma outra possibilidade. Demora um pouquinho mais que você vai ter que fazer a dublagem. Mas dá super certo também. Essa aqui, confesso que é a minha preferida, é a dublagem de tecido. Tecido com tecido, também utilizando a cola pano. Existe a possibilidade de dublar com o papel termocolante. Mas com a cola pano, ele fica mais encorpado, fica mais durinho. Então, eu achei que ficou muito legal o efeito. E também a mesma coisa. Não precisei colocar viés, nem nada. Simplesmente, aqui cortei com a tesoura de picote. Ficou lindo. E pra mim, é assim, a minha preferida. E essa aqui, é com aquele sintético PVC. E eu fiz o teste usando a cola spray permanente. Eu quero fazer depois com a cola pano também. A cola spray permanente, às vezes, pode acontecer do tecido desfiar. Mas como eu coloquei o sintético pra fora... Então, nesse caso, também deu super certo com a cola spray permanente. Mas depois eu quero fazer um teste aí com a cola pano no PVC. O PVC, ele é um pouquinho diferente, que o fundo dele, ele é meio... parece um feltro. Ele tem uma feltinha. Então, eu quero ver como é que vai ser esse resultado. Então, é isso, gente. Olha só. Quatro opções. E todas essas aqui, que eu tô mostrando pra vocês... O procedimento de montagem é o mesmo desse que nós acabamos de fazer. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. E a gente se encontra no próximo. E a gente se encontra no próximo.